Eita meus queridos cabeças que mais tudo que eu conheço é isso ai Iiii, dá mais né Opa! Então hoje né, sem perder tempo você já viu o título Frank Higgs contra Red Eyes Red Eyes! Tá ai, Red Eyes com PK né? Red Eyes PK Então já vai cortando ai, eu vou jogar meu baralhinho aqui 3 meu caro, já joga ai qual que é o destino ai 3 então Vamo lá, Red Eyes, vai dar 7 Vai dar 7 Não dá, deu quase Opa, então tá Tudo que começa Vamo ver como é que é Duelo Hora do duelo Vamo lá então Ui É, acho que dá pra fazer algumas coisas assim Tô ok com a minha mão, depende do que né Do que tu entregar ai Vamo lá então, vamo começar aqui ativando então Clube dos Travessos Seguros É a carta do Campo do Baralho Quando ela é ativada eu pego um Frank Higgs monstro Do deck pra mão e ela tem os outros efeitos Que se eu invocar um monstro Frank Higgs fusão Todos os meus monstros ganham 500 de ataque E se eu invocar um Link Frank Higgs Todos os monstros do oponente ganham 500 de ataque Isso é pra sempre e mesmo se essa carta sair do campo Então, beleza E é uma vez por todas Eu posso ativar esse efeito, beleza? Tô ativando Vou buscando Tô pegando aqui o meu do vento Frank Higgs tem uns efeitos semelhantes Mas enfim, vocês já vão Sacar Eu tô ativando aqui Travessos Travessos dos Travessos Guris Eu Descarto uma carta E daí eu Posso invocar um token De Frank Higgs Zero ataque, zero defesa, fogo nível 1 Então eu tô ativando o de pedra E vou invocar um token aqui Mas ele não vai ficar muito tempo aqui Então eu só tô botando aqui Agora eu estou fazendo a minha invocação Normal do Frank Higgs do vento, vento animados Vou fazer uma Link aqui E invocar o meu cocorico Aqui o Guri Guri Corico Nossa, esses nomes Só por Deus Agora vai roda as correntes A do A da galinha E a do De vento aqui A da galinha Eu vou poder adicionar qualquer mágico Armadilha, Frank Higgs Do deck pra mão E o de vento eu posso Todos meus Frank Higgs pequenininhos Eles invocam do deck Mas que ela não tem uma condição diferente O de vento que eu vou usar agora Eu tenho que milar Uma carta Travessos Guris do deck Coisa e daí eu posso invocar um outro Do cemitério Então eu vou Já vou milar aqui Pode milar o de água E pelo E daí eu vou invocar um outro agora Que vai ser o de fogo Que são de quatro elementos Água, vento, fogo e pedra E daí agora eu busco uma mágica Como eu já tenho o campo e uma coisa Isso aqui A melhor opção É eu pegar o pandemônio dos Travessos Guris Sacou, Zé? Tô acompanhando, vai Beleza Tô conhecendo essa Criançada louca aí Esses guris Agora eu estou abrindo mil Ponto de vida Para ativar o Instant Fusion Pagou mil E agora eu posso invocar um nível 5 ou menos Fusão do meu Extra deck E eu vou invocar aqui O meu Fuga dos Travessos Guris Agora como eu invoquei ele Foi invocado por causa de fusão Tranquilaço Ele pode atacar diretamente Mas eu não vou fazer O efeito disso aqui agora Eu vou fazer o efeito De tributar ele E invocar dois Monstros Travessos Guris Que não seja fusão Do meu cemitério pro campo Então Eu estou invocando aqui O de água E o de vento Como esse deck eu não sei jogar de primeiro Eu só sei jogar de segundo Então a gente ainda Em situações bem complicadas, né? Tô ativando aqui Pandemonio dos Guris Os Guris Os Guris Os Guris E eu vou já chegar Todos os pés assim Esse deck é do sul Os Guris Porque daí Eu tô usando o meu de grama O meu de água E o meu de fogo Com esse dedo aqui Eu posso invocar o meu criado de combate Tá aqui 3 mil Ah, e como é que funciona isso aí? Agora calma aí Que vai rolar muita coisa agora Eita Não, ele não vai ativar corrente Mas basicamente ele tem um efeito de Higek Efeito rápido eu posso tributar ele Destruir todos os monstros que o planeta controla E se essa carta minha for ligada para o cemitério Para um carta do oponente Eu posso escolher um monstro que não sei de fusão no cemitério E invocar vocação especial Isso é perigoso Mas é o melhor É efeito rápido Isso é perigoso Eu até vou deixar ele em modo de defesa É Não tem problema em deixar modo de ataque aí Eu vou deixar em modo de defesa Perigoso Tem que ter 3 mil e 3 mil então Não, é que ele dá um Higek de efeito rápido Eu vou jogar e ele Opa, Higek Tipo eu posso ver horas que for mais conveniente pra mim Perigoso, perigoso E agora eu vou Eu tinha feito fusão com os três O de grama eu já usei né Que eu mandei pro cemitério antes O de fogo e o de água, enfim não sei Mas enfim eu vou ativar o de água e o de fogo O de fogo eu te causo 500 de dano e invoco 1 do deck E o de água eu ganho 1000 e invoco 1 do campo Então eu já recupero meus 1000 que eu gastei Fusão de centena de graça E te dou 500 E agora eu posso invocar 2 Que são diferentes no caso Então eu to invocando o de pedra Pode ser outro de vento, não tem problema O único que eu não ativei ainda foi o de pedra O de pedra tem que banir uma carta a mão Comprar uma carta e daí eu posso invocar Mas a princípio a gente ta numa situação favorável Por hora Mas eu ainda não acabei É, como eu ativei o efeito campo Ele ganha 500 Só pra saber que ganha 500 de ataque Então dá pra deixar mal de ataque Mas eu prefiro deixar mal de defesa, não tem problema E esse aqui também ganha 500 Mas eu vou ativar o efeito dele Que é se tributar Escolher 2 cartas branquias com nomes diferentes no cemitério E adicionar pra minha mão Então eu to tributando Eu vou pegar a minha fusão Que é uma mágica rápida E pegar, pode ser o de fogo Pra mão Aí a gente faz isso aqui agora É, eu acho que é Porque eu tenho que me proteger Então eu vou Mas eu prefiro deixar a defesa Vai que tenha um body load dragon aí Não sei né Mas isso é engraçado Eu não sei o que vai acontecer Realmente não sei Vou fazer aqui Link Do pedra e do coisa aqui E fazer o meu Pode ser o Uau uau aqui Travessos guris Como é que ele funciona mesmo? É tipo assim Se ele apontar por um Prankids Ele dá Ele ganha 1000 de ataque O monstro que ele aponta Prankids no caso E durante o turno do meu oponente Eu posso oferecer essa carta como tributo E escolher 2 Travessos guris Cards diferentes no cemitério Menos que não pode ser link E adiciono pra minha mão E todos os meus Travessos guris que eu controlo Não podem ser destruídos por efeito de cartas nesse turno Eu tributo, pego os 2 recursos pra mão Os Prankids do campo não vão poder ser destruídos É, a fusão Isso é Prankids? É, tudo é Prankids Tá, não é pra ter sido destruído por batalha? Não, por efeito Por efeito E agora o que eu não tinha ativado ainda nesse turno O de Rockies Eu bano uma Compro uma E envoco um outro Tô banindo de fogo Compro uma carta E trago outro Ih, que carta foi essa, maluco Tá jogando sozinho o menino Pode cortar aí, Zé Vou finalizar meu turno Graças a Deus Então tá Vou botar uma virada pra baixo aqui Tô me arrependido de ter mandado ele começar Já tô com um sono aqui Beleza, então Resumindo Posso dar efeito de Higek Pode E coisa Ah, tem mais uma coisa Porque eu vou dar End Phase e eu vou ativar isso aqui Preciso escolher 3 cartas Plankids Embaralando daqui depois comprar uma carta Então eu volto meus recursos aqui Pra comprar uma carta no meu turno ele vai voltar 2 pra mão É Vai puxar mais uma quando voltar pra ti Ou seja, tu vai Vai voltar pra ti Tu vai ter 4 cartas a mais Então tá aqui ó Essa aqui De água É Pai 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 Pode dar um certo tempo gravando É Vai Pode ir Vamos lá Depois de 3 horas vai Fazia tempo que o meu Head Eyes PK Não abria De PK Invocação normal Do Capinha Opa Opa Não, tô de boa Pode ir Tá de boa Ah Quero ver como é que tu vai trabalhar com a pressão de ter uma bomba relógio aqui Que eu escolho quando explode, tá ligado? É que eu também dou pressão Agora eu posso fazer invocação especial do Botinha Que eu controlo o PK Se eles são destruídos é tipo alguma coisa Ah, tu pode banir né Eu posso banir no cemitério e adicionar só algumas coisas É, pode jogar vai Posso jogar? Vai Eu vou juntar os dois aqui e fazer um XYZ Aonde eu quiser, agora é festa Então vamos fazer aqui os Cavaleiros Fantasma da Espada Quebrada O que que ele faz? Fala o que que ele faz? Eu tiro uma matéria, eu escolho uma carta que eu controlo e uma tua destrói as duas Tá, mas é efeito rápido, não é efeito? Não é rápido Ah, tá Tá, então eu prefiro, já que tipo assim, eu não vou negar Então tipo, eu já prefiro, já Muita gente vai achar que eu sou preclasse, mas eu prefiro já Tempo tá e tirar daí Hummm Tá bom Então já Isso é bem legal Porque tu vai destruir ele né Sim Se ele, se esse card invocado por XYZ for destruído eu posso escolher dois monstros Cavaleiros Fantasmas, dois no cemitério e invocar de volta e aumentar o nível deles em um, então eles vão voltar ao nível 4 É que provavelmente É que provavelmente, tipo assim, ele ia dar o efeito pra forçar aqui, tá ligado? É, já tava pressionando, mas o bom é que ele deu antes, então agora eu continuo meu joguinho, com licença, aqui os PKs brincando, vamos botar pra cá É Eu não posso invocar monstros por invocação especial pelo resto desse turno, exceto monstros de trevas Só posso, só posso fazer trevas e isso me limita um pouco É sério? É bastante até, porque eu tenho outro atributo no deck Mas vamos fazer a minha aranha aqui, o número 70 PK do Malevolent Entrou, tudo certo, quer dar alguma coisa, não quer Lá 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 Vai, vai O que ela faz? Ela basicamente dá um efeito de farfa Bano até a próxima fase de apoio do oponente Tá, próximo turno então Isso, é, quando voltar pra ti, tu bicho volta Só isso? No final da etapa de dano, se este card atacou, eu posso fazer com que este card ganhe 300 de ataque E se isso acontecer, ele aumenta a classe dele em 3, ele iria pro rank 7, tá, se ele causar dano Tranquilo, tu vai dar o efeito? Tranquilo, vou dar o efeito Dá o Sim Vou tirar aqui o Vou tirar o Boots Tô tentando banir isso aqui Tá, eu vou Não É, ele vai responder e vai Vou tributar ele Aí eu posso agora pegar duas cartas franquitas E ele agora não pode ser destruído por efeito Tá Tem destruído na porrada Nossa Eu tô pegando aqui O do vento pra minha mão E tô voltando esse aqui pro extra Ah Vou fazer agora o efeito do Boots Eu vou banir ele Pra adicionar uma carta Phantom Night Uma mágica armadilha Vou pegar aqui minha fog blade Hummm Pois é Red Jazz no título Se tu aparecer Red Jazz voltar a pecar no título de vídeo Caramba Fase de batalha Lavanderia Lavanderia aqui Tá Tá Agora pelo efeito da Agora vamos aqui Combar aqui agora Efeito de fogo te causa quente dano Enfocando deck Efeito do Prankids Tá me dando burning Eu tô de Red Jazz Eu já vou fazer o efeito do de pedra aqui Provaço mais rápido aqui Eu vou banir Pra poder comprar Pra depois invocar Tô banindo mudar a máscara Beleza É isso aí gente Beleza Mudar a máscara dele Olha aí né As artimanhas Com a carta Tu já tomaste 500 né Tomei E agora eu invoco 2 Eu vou invocar o de água Pelo efeito do de fogo E vou invocar O de fogo Pelo efeito do de terra E como tu fez uma fusão O campo vai fortalecer ela em 500 É 2 e 500 Então minha aranha não passa nela Não passa não Mas passa Destruir O ataque vai no de fogo então Foi? Foi no de fogo Oh tadinho Fica dando burning Faz o principal 2 É Vou botar uma pra baixo Ninguém sabe o que é hein Quem sabe Vou dando quentinhos no Zé Todo turninho assim É Tá me dando um burning Ele é rank 7 E ele tá com 300 a mais E ele tá com 2 e... 700 700 Tá Agora tá mais forte que vem a lavandeira aqui É Fica... Fica... Fica forever tá E se causar dano de novo Ele aumenta 600 de novo E aumenta 3 rank de novo Ele vai indo É sério? Prefiro guardar aqui Porque não... Não dá pra eu fazer umas jogadas que eu queria Só posso fazer trevas amigo Quando tudo que parece isso tá atrapalhando Eu não posso Tá então eu tenho coisa essa aqui que cagou tudo Não Porque tu teve que forçar né Não... Eu tive que forçar de qualquer jeito É... Era minha jogada inicial de qualquer jeito Então tá... Final do turno Tô ativando o fute dele Que eu só posso dar outra vez Tributo ele e trago 2 Do cemitério pro campo É bem isso aí né Tô trazendo aqui Do de fogo Pedra Quando o do de fogo for pro cemitério de novo Eu vou tomar mais 500 Toma mais quentinho Nossa... Agora minha vez Vai Ha ha... Vai ser engraçado isso aqui agora Pote dos exercícios Bando 10 e compro 2 Posso Zé? Pode, tá com vontade Eu tenho que banir 6, 7, 8, 9 e 10 aqui Bane 10 Deixa eu até ver o que eu banei aqui antes de comprar Cara, foi muito bom velho Foi Tudo soltido Nossa... Nossa... Foi muito bom Tipo coisa que nem dá pra usar mais direito agora compro 2 Esse aqui É assim Nossa... Melhor pote de... Caramba velho Nunca deu tão certo isso aqui velho O problema é que o Zé ele botou aquela carta girada pra hoje E tá muito tipo Hummm... Woolnullullu Ah cara, é o que eu tenho Eu vou aproveitar Eu... eu quero fazer uma limpa Quero fazer uma limpa Na minha lista de amigos Hahahaha Primeiramente Lá vem Pra próxima lista de cartas que acabam com amizade É Eu vou fazer aqui Link da galinha usando o fogo de água Então já pode... Meter aí, penso Toma 500 de vida e eu ganho mil Então os monstos perdem 500 de ataque também Ah tá, perdi o 500, tu ganhou 1.000 É, vamos calmo, vamos calmo Aqui vai ativar pra buscar mágica armadilha do deck Aqui vai ativar, vou ganhar 1.000 Eu invoco 1 do deck Aqui tu toma 500 e invoca 1 do deck E depois aqui vai ativar também Vai diminuir 500 porque eu invoquei 1 link Tá, perdi 500 de vida, tô com 6 e 500 Eu ganhei 1.000, tu perdeu 500 Vou pegar minha trap aqui do plano do Travessor Guri Que tá diminuindo, meu deck já tá pequenininho Eu vou invocar 1 de água Pelo efeito de fogo Grama, pelo efeito de fogo Tem que ver aqui, tá diminuindo, tá cavando meus franquides Vou ficar resistindo pra dar deck out Não mexe nada no meu deck ainda, tá inteiro aqui A trap é tipo assim, eu posso fazer link na tua vez Link de franquides eu posso fazer na tua vez E tu dá aquela ataque aqui, eu posso banir essa carta do cemitério Embaralho o franquides do meu cemitério no deck E até final do turno o monstro Ataque a gente perde 100 pra cada carta embaralhada Então tipo, é mais coisa a recurso Do que pra tipo diminuir muito teu ataque, sabe? Quantos poderiam voltar? Se eu ativasse é uma, duas, nove Voltaria a nove, mas tem uns que vão pro extra Então diminuiria a novecento de ataque Novecento de ataque, tá Que a gente vai nesse turno foi o de fogo e o de água Tá dando uma vontade no banheiro Desculpa, vou ter que ir no banheiro Porque eu tô ficando nervoso Eu não aguento, eu aguento Ele é um idiota, né? É muito detalhado Eu acho que posso estar fazendo besteira Trocando as ordens aqui, mas eu tô nem aí Eu tô ativando aqui o efeito da minha mágica contínua Tô descartando uma carta E tô invocando um token Tá? Tô fazendo aqui, ó, link 2 3, 4 Invocando aqui o rasgo rugido raivoso Dos travessos guris E eu não vou ativar o efeito dele, tá? Tô de boa É a pena da Pierre Ele se tributa E eu distribuo todas as mágicas armadilhas que o pano de controla Então eu tô fazendo isso Só pra... Como eu fiz o link Eu já tinha feito o link, né? Ah, daí já diminuiu Já tinha feito Então eu tô explodindo ele pra destruir o teu Não adianta eu tentar ativar Ela é uma carta contínua Ela vai pro cemitério do mesmo jeito Vai ser engraçado agora Porque eu tô varrendo o campo do Zé Hi-Gek Meu! Tá Entendi o recado Hi-Gek Ah, ele queria fazer esse Eu tinha Ele precisava, vai Ele precisava Quem tá ligado? Tá ligado Não vai Monstro que renasce Meu objetivo inicial É no vocal de fogo Porque como de fogo De água e de coisa Eu posso dar polimerização Meu queridinho de novo Tá Aí agora eu tô ativando aqui fusão Polimerização de novo Porque tinha duas Fazendo de água e de coisa Meu Deus, eu tô ficando torrado aqui, sabe? Eu tô fazendo isso e não vou ganhar o duelo, cara Não vai faltar Porque agora eu realmente tô ativando o defeito do campo E daí agora eu tô buffando todo mundo Dois quinhentos Quinhentos aqui Dá três e quinhentos, dois e quinhentos Dá tipo seis mil Ah, será que não tem como eu te dar quinhentos de dano? Ah, não acredito Mais um de fogo no meu turno É, tem isso, tá ligado? É isso que me preocupa Eu vou jogar e tu vai botar um lá E eu, ah, quinhentos É, tô pensando se eu consigo fazer Tipo, pra tirar quinhentos no teu turno, tá ligado? Tá Tô batendo seis mil Pra mim é importante a ordem Tá Qual tu atacou primeiro? Foguete Foguete, dois e quinhentos? É Tá, dois e quinhentos Tá Tô com quatro mil Tá, quatro mil Tô batendo três e quinhentos agora Três e quinhentos? Tá Eu respondo Eu tenho a fogo que mandou pro cemitério Eu posso banir ela Invocar um outro E invocar um Phantom Knight Ai, desgraçado Eu vou invocar aqui O espada quebrada em modo de defesa Ele vai ser banido quando deixar o campo Mas ele segura a porrada Tomou, tomou dois e quinhentos Três e quinhentos aí Que bicho, desgraçado Tá, mas calma Não acabei ainda, meu cara Não acabou? Claro que não É Nem fez dois Vou dar meu foguete E vou invocar mais Pelo efeito do meu fusão Eu só não posso trazer fusão de volta Então Tentou, não tô vendo nenhuma regra que se impede Eu posso trazer esses meus dois aqui Então Porque eles não Eles falam assim É só ser Essa carta foi invocada por invocação link E tal De buscar a coisa do deck Mas eu já tive esse turno Eles não tem aquele negócio Que só pode ser invocado o link, né? Não, não tem Não tem Se não tá ali no começo Estão ali no final Enfim, tô tributando ele E agora eu pego duas cartas Do Travessor dos Gurias Diferenciam o cemitério E adiciono pra minha mão Então tem Um monte de coisa Usou um monte de coisa Então pegando em fogo Colocar uma virada pra baixo E agora a gente fez Travessor dos Gurias Eu pego três em baralho E... Comprou uma Comprou uma Então vamos reavastecer o Pra eu pegar o de fogo Claro Eu tenho que aguentar E água Coisa Mandando pro baralho Foi bem liso ali Fui quietinho, claro Ai, quero tomar café Vai logo Corta aí Eu compro uma agora Quero mesmo? Vamos lá Comprar aqui E é isso aí Eu não posso fazer nada Já a finalizar Chega, né? Chega Deu? Tem alguma coisa Que ativa no cemitério? Não, não Não, nada Tem só uma pra baixo ali O que é isso mesmo Que botou pra baixo? Uma vez a pessoa Boa dica, né? Comprei, comprei Eu vou dar o efeito Do cookie Pra adicionar, beleza? Vai lá então, amigo Com ele eu posso adicionar Os Cavaleiros Fantasma Cookie Card Os Cavaleiros Tem que ter o oso no nome Hummm Vou adicionar Outro botinha Tô jogando PK Invocação normal Do bote 1 Vixi Invocação especial Isso é Red Eyes, tá gente? Não é clickbait do título, não Não, não, é É Red Eyes, é Red Eyes Quero ouvir um Red Eyes Um puto daquele dragão, cara Red Eyes PK Que outro PK Não é nem a pau Red Eyes É Red Eyes PK Eu não vou dar Red Eyes Até não aparecer um Red Eyes Nesse goelo aí Tô jogando de PK Beleza? Entrou? Tudo certo? Pode botar um outro mesmo? Normal ou especial Se eu controlar um PK Pode ser qualquer PK Pode ser ele mesmo Qualquer PK Beleza Especial Beleza Então tá, tô fazendo o link aqui com os dois O Rio Tradicional O Shin aí Que fortalece os trevas em 500 E ataque e defesa E enfraquece os de luz em 400 Os meus também ou só os seus? Todos Todos Se não tiver trevas eles ganham Se tiver luz eles perdem Não, acho que eu só tenho os outros elementos Acho que só os elementos mais Básicos É, os naturais Beleza Mas o ponto agora é que eu tenho Os dois boots no cemitério Vou dar o efeito V Pra adicionar outra Fog Nossa senhora E assim a gente segue E é assim que se joga de Red Eyes Claro É que acho que é PK com o suporte de Red Eyes agora Fazia muito tempo que eu não abria com isso Fui jogando com poucas cartas Se parar pra analisar Já desce novo Peguei a Fog Já dei normal Beleza Tudo certo até aí, né? Uhum Vou ativar o enterro todo Mandou um do deck pro cemitério Mandou um monstro do deck pro cemitério Vou enviar um War Dragon aqui Opa, um dragão Dragão, né? Cálice mundial Nossa Ainda não é Red Eyes Ainda não é Red Eyes A intuição dos olhos vermelhos Opa Olhos vermelhos, galera Red Eyes O custo é enviar um monstro Olhos vermelhos O efeito é adicionar uma mágica Ou armadilha De olhos vermelhos Finalmente Vou enviar O bicho tá fazendo só mágica Só pra eu não dar high-gap Tá difícil Tá difícil Tô mandando aqui Um Red Eyes mesmo Clássico A carda tá tão amarela De tão antiga Tá bem preservada Até difícil Nessa condição Vou adicionar a fusão De olhos vermelhos Nesse turno Não posso mais dar Nossa, cara Ela é muito quebrada É que pra fazer essa fusão Ela tem que ser Minha única invocação Do turno Então é complicado Mas dragão guarda Aqui no cálice mundial Eu posso banir ele Pra invocar Um dragão Normal Do meu cemitério Um monstro normal Qualquer monstro normal Numa zona onde um link Meu aponta Então eu tenho aqui O Red Eyes Tem que ser em modo de defesa Tá com 2 e... Tá com... 2,900 2,500 2,500 de defesa Ah, 2,500 Vou colocar uma carta pra baixo Duas cartas pra baixo Será que é uma Fog Blade? Encerro assim Final do turno dele Como eu tenho que ativar Isso aqui é feito na base dele Primeiramente eu vou ativar Esse aqui Que é o custo É se tributar, né? Pra eu dar o Higek Eu tenho que tributar Vai escondir tudo mesmo? Só que em Chain 2 É os monstros no caso, né? Tá Só que em Chain 2 Eu também tô dando o efeito dele Que é tributar E escolher Agora eu posso escolher Duas cartas Branquise do cemitério Sim E trazer pra minha mão No caso, né? E daí eu tô trazendo de volta ele Pra mandar pra cá E pegar Deixa eu ver aqui Não sei Eu tô enfrentando o Higek Com suporte de criancinhas E vou pegar o de água Pra minha mão Então eu tô voltando ele Pelo efeito dele Agora eu vou tributar tudo isso aí Ah, tá Estourou Eu vou ter o efeito Eu posso voltar um Trevas pra minha mão Eu vou voltar o Olhos Vermelhos pra minha mão Então tá Vou comprar aqui agora Vamos lá Cara, eu preciso mijar Não tá dando pra segurar mais Vai lá Quer fazer um corte? Não, não precisa Só mijar É coisa Esse dólar tá doendo mais do que esperar Ok, peraí Pausa pra mijar Tô ativando o efeito do Travessuras Eu tô descartando aqui o de água Pra invocar um token Aqui de novo De novo E agora eu vou fazer invocação normal do de fogo Aqui, beleza? De novo Deja vu Pra tomar 500 Aqui Vai dar aqui E aqui Te dá 500 e vou coisar Vou buscar um pra invocar E outro eu vou buscar uma espel Trap Tô te dando 500 de dano Tá Eu vou dar fogo pra te não adicionar Consegue dar? Ah, porque tu dá alvo, né? Beleza Tá, beleza Mas eu vou te dar 500 e vou invocar Então tá Tô invocando a invocação especial do coisa ali Tô invocando o de água É, ele não pode atacar Possando batalha Também não pode ser atacado Não pode ter efeito Tá sem efeito Ele tá amarelo e parado Amarelo e parado E não pode atacar Não pode Tá, eu vou ter que ativar isso aqui então Pandemônio dos Travesguris Fazendo fusão aqui Aí ela vai pro cemitério Calma aí É, ela vai pro cemitério E eu vou invocar minha máquina de lavarroupa aqui De franquitos Beleza, sua máquina de lavarroupa Com 2,500 ela tá Tá com 2,500 Tá E o de água aqui Vai ativar efeito Vou ganhar mil E vou invocar um do deck 10 mil de vida, tá bom? Tá bom Vou invocar o de grama Monstros Os franquitos que eu atacar O pancho não pode ativar card E o efeito usar até o final da etapa de dano Eu vou entrar na fase de batalha Vai entrar na fase de batalha? Então antes eu tô dando efeitos Tá Aí eu posso abrir a fase E invocar um PK Ele é banido quando deixar o cem Vai ter 2,500 Beleza? Baniu Beleza End phase Tá ativando aqui Vou pegar Volto 3 Tem que botar uma galinha pra cá Caramba Eu vou voltar esses aqui Vamos lá O link volta pra cá Essas duas vêm em baralho E eu compro uma carta Tu voltou Pro extra tu voltou só o link Só a galinha Só a galinha Compra a carta Compra Tua vez Minha vez Ele falou que eu não ia nem ter chance De tentar dar fusão Vamos lá Comprei Agora não tem highgack né Podemos ter um jogo mais amistoso Uma coisa mais camarada Um monstro Pode ser ou tá difícil Pode Tudo certo Resistimos Resistimos agora Uma carta Um monstro Fusão Vai então Foi a fusão Vamos lá Tem que fazer Vamos tirar as matérias É tem que fazer Como os pecados já foram Vou usar o próprio Gifford Red Eyes aqui Cavaleiro de Ferro Podemos invocar aqui O nosso Dragão retalhador De olhos vermelhos Em modo de ataque Continua no próximo episódio Sua vez Sua vez Sua vez Não beijou Não beijou Perdão Sim Sim Não foi Sua vez Sua vez Thoughts Sua vez Sua vez